Ah, vai amanhecer, tô cheio de bactéria, quer ver? É, a gente vai acordado de noite, mano. No meio da célula. De noite? Olha lá, olha lá, tá cheio de problema lá, olha lá. É, eu tô de boa, véi. Olha no corpo. Olha não, olha no corpo. Ih, não, tem alguma coisa errada aqui, véi. Eu tô com infecção, véi. Ih, véi, o que é isso aqui? Tem uma brotogina no meu braço aqui, véi. O resto? O meu também. Tem duas, véi. Caraca, como assim, véi? Também tem duas, também. Na perna tem? Tem não. Caraca, a gente foi dormir aqui também, né, mano? Foi tudo que passou por mim, a AIDS aí. Caraca, véi. Meu cara tá com fome, sono, sede. Vai pro saco de novo. É, a gente vai morrer, véi. Que aqui secou aqui a proteína, viu? Ih, ó, essa cobra picou, eu. Ah, véi. Agora eu fui, mesmo. Cadê tu, véi? Cadê de novo? Cadê a cobra? Vou matar aqui a cobra aqui, ó. Eu tô pegando umas lavas aqui. Vou matar a cobra no suco também, ó. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Vou matar. Toma, 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 toma. Morreu, véi? Cascou. Vixi, eu vou pro saco, hein? Eu tenho um remédio pra veneno aqui, véi. Ixi, vai dar nem tempo. Tenho não, tenho não, tenho não. Valeu, falou. Cortar o RISG aqui, pegar... Caralho, véi. GG, viu? Véi, o cara só morre nesse game aqui. É bom demais, viu? Eu gosto assim. Gosto assim, eu gosto assim. Gosto assim, eu gosto assim. Vem, véi, que porra é essa aqui? Uma meleca em mim, tu cuspiu, foi? Voltei lá na coisa, lá. Puta que pariu. Cara, eu vou comer isso aqui, mas a sanidade vai pro saco, viu? Não, boa ideia. Porra. Eita porra. Eita caralho. Caraca, RISG, eu comi aqui a lava. Eu escutei uma risada, véi. Ih, mano, tô ficando doido, ó. Ah, é alucinóxico o bagulho, né? Só pode. Caraca, véi, comecei a ficar doido aqui, véi. Eu vou seguir o rio, meu irmão. Não é muito bom não, viu, doido? Eu vou seguir o rio. Ei, será que carne de cobra-curua não dá bom não? Tipo um xizinho e tal? Disgustível. Eita porra, tá ficando doido, véi. Agora é o Sérgioão berranteiro, viu, Kaique? Certeza. Agora, agora chegou o Sérgioão. Eu tô seguindo o rio, vou ver se eu saio lá numa coisa, lá. Olha o carabujo, deixa o carabujo. Como é que cura esse negócio aqui? Eu vou fazer aqui um negócio aqui pra me curar, peraí. Eita porra. Eita porra. Macho, os caras tão falando comigo aqui, RISG. O carinha tá alucinado, né? Ah, tá falando aqui, viu, parada aqui. É o começo do rio, né? É, peraí, onde que eu tô? Véi, o cara não tá bem, brother. E não é assim que se cura com isso aqui, véi. Nossa, eu acho que eu tô com infecção. O que é que era aquilo, RISG? Tu sabe? É, sei lá que, pô, que eu dormi no chão, né? Pegou alguma malária, alguma coisa do tipo. A malária tava só esperando ele no chão pra nós, véi. Cuidado que porra, o mosquito que foi. Eu tô com muita fome, véi. E ele joga pedra, ó. Massa. Zoada. Tá aparecendo o Senon, mano. Ó, eu tô seguindo o rio, cara. No rio, a gente sai lá no acampamento inicial, lá. Será que é aquele? Deixa eu ver aqui, é uma coisa. Eu tô meio chutado aqui, véi. Não sei o que fazer. Tá, que eu tô achando cogumelo pra caramba. Vou comer esses cogumelos aqui. Vou comer o cogumelo aqui, acho que o cogumelo, ele fura. É a energia e dá carboidrato, véi. Olha aí. Eu tô comendo e o cara tá falando assim, ó. Toda vez que eu como um, ele dá um grito. Vem aqui. Vai deixar que eu sei como curar o negócio do seu braço. Como é que é, Eduardo? Não, eu sei que é com tabaco, né? Não, alguma coisa assim. Não, eu vi uma planta, peraí. Deixa eu ver aqui. É com a comida, na verdade. Ah, não sei. Vou procurar mesmo. Peraí, vamos com calma. É... Esse jogo aqui é bem complexo. É pra cá, ó. Tem que ir pra ali. Vou pra lá. Eu peguei a cobra, viu, Rizzo? Vou te dar um prato pra tu comer, viu? De boa, hein? Acho que eu vou chegar lá na base. Tá conseguindo avançar? Tô seguindo, subindo a cachoeira. Vai contra a corrente. Acho que o cara tá ficando doido, véi. Tá chegando na base, Rizzo? Tá chegando aqui em mim, véi. Tá ficando doido também, é? Eu tô subindo a correia, ó. Uma correnteza. Correnteza, Rizzo. Tá água lá, 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 da, lá, da, 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 da base dos índios, lá. Tô subindo o rio acima. Eu acho que eu tô, acho que eu tô chegando lá. Ah, eu tenho certeza que, eu tenho certeza onde é que você tá. Tá aqui, pedra! E se é lá mesmo que eu tô indo, né? Eu tô aqui do teu lado, pô. Ei, Rizzo, acho que é bom eu tô chegar perto de mim aqui, doido. Acho que eu vou ser atacado aqui. Eu sei mesmo. Hã? Tá saindo por cima, é por aí mesmo. Como é que você subiu aí? Eu cair, eu cair, morri. Ih, tem uma caverna aqui, Rizzo, ó. Eu acho que é bom a gente fazer uma tocha, viu, véi? Vamos fazer uma tocha, bora. Espinha de peixe, procura, é? Como é que faz, tocha? Como é? Deixa eu ver aqui. É claro, é claro. Não tem nada, não tem nada. Galho e corda. Será que dá pra dormir aqui? É claro, como assim é claro. Não tem nada. Véi, tu não tem noção. Rizzo, eu acho que eu vou morrer, ó. Eu tô ficando doido, véi. Quer dizer, eu tô doido já. Ele tá totalmente doido, véi. Olha os zoids, o carinha. Eu vou comer esse fogo melo aqui, véi. Pogito. Os zoids, o carinha tá estreitinho. Estralado, véi. Ah, entendi. Parasita, né, véi? No estômago, massa. Tira aí. Os zoids do meu cara? Como assim? Tá diferente, né? Aqui, ó. O tronco que passa a vir lá pra ir por cima, você caiu. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. É, pena. Não. É, isso aqui. E aí. Morda. Sim, no lugar que vocês estão, conversar, hein? Tem muito peixe. Ah, massa. Tá, é que pá, durabilidade cagada aqui. Ah, tá aqui num... Mas aí tem que acender, né? Pra acender, não dá pra acender, véi. Como é que acende isso aqui? Tem que ser naquelas fogueiras, né? Encontrar, ó. Explorar a selva e encontrar a gancho. Sanguessúga eu tirei. Vermes, tá aqui, ó. Os vermes. Ah, tá aqui as brotoejas. Ah, brotoejas é verme, bicho. Reduz a sanidade, entendi. Ah, entendi. Espinha de peixe pra reduzir. Massa, massa, massa. Entendi. Mas eu ainda tô com ela, então. Tenho que pegar um peixe, então. Por isso que eu tô ficando doido, véi. Não tô sabendo. O carneto doido? É, meu cara tá totalmente doido, véi. Totalmente mesmo. Virado mesmo. Total. Vai no galho logo e vai em confeccionar, peraí. Dá pra usar a faca, não? Pra tirar, será, mano? O que é essa? Valeu, Trintão. Valeu pela raid. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Opa, valeu, Trintão. Obrigado pela raid aí. No RISG, né? Seja bem-vindo. Estamos jogando Green Hell. Pelados e largados. E doentes. Com o cogumelo aqui, ó. Pelados e chapados aqui na jungle, véi. Total. Pelados e chapados aqui na selva amazônica. Ele tá perdidinho, véi. Bem-vindos. Tranquilão. Vamos RISG aqui, ó. Que doido. É, RISG. Tem um sangue suguitinho, ó. Peguei. Peguei. Peguei outro. Eu peguei aqui, né? Dá pra tirar? Aham, peguei aqui. Não, você também, ó. Peguei aí, mano. Guarda pra ti aí. Presente. Vai pro inventário? Não sei, véi. Acho que não. Não. Acho que não. Vai não. E aí, Ultimate? Bem-vindo. Boa noite. Essa parada aqui, véi, filha parasita. Vou comer aqui, véi. Não, mas isso aqui dá sanidade de zero, véi. Onde que vai aqui, cara? Do lado ali do... Não sei, mano. Será que não é preciso do gancho pra subir lá em cima? É, ele falou que tem que pegar o... Aham, ele falou que tem que pegar o gancho, véi. Vê no livro aí. Pra chegar na base? É, ele falou assim, ó. Tem que pegar o gancho. Nossa, eu queria encontrar... Eu queria encontrar um spin aqui. Como é que acende a tocha, véi? Que eu não entendi. Deixa eu me lavar aqui, ver se já sei o que é isso. Não entendi, não. Conhece o jogo, Ultimate? Ah, tá aí o Ayane hoje, ó. Exidiana, véi. Aí vi Double. E aí, Trintão? Como é que tá as coisas aí, mano? Tranquilo? Essa caverna aqui, Rizik? Tu não viu nada, não, ela? Ah, aquela que não entrou, não. Se chega no final, não tem nada. Tem veio de ferro aqui, véi. Tem ferro aqui, mano. Não tô vendo nada aqui, só os caras falando nos meus ouvidos. Preciso de uma fogueira. Ah, beleza. Deixa eu fazer uma fogueira aqui nessa caverna, Rizik, bora? Cadê a caverna? Fazer uma fogueira aqui nessa caverna aqui, ó. Faz aí, vamos dormir aquecidinhos. Bora dormir aquecidinhos aqui, mano, porque tá foda. Tem os materiais pra fogueira? Galho pequeno. Volta galho pequeno. Porra, tem merda nenhuma. Cara, eu tô muito surdo, velho. Muito surdo não, muito doido, velho. Cara, ficar doido fica de boa, fica só ouvindo voz, né? Tipo o Senna, tá ligado? Tem que ter encurtado, eu tô sem faca. Vai dormir de conchinha, né? Vai dormir de conchinha. Pera aí. Vou tomar um saboroso gole dessa água aqui. Tô vendo nada, velho. Opa, tem uma árvore aqui. Ó o Zeco, ó. Eu preciso de galho pequeno, velho. Pera aí. Aqui, ó, os galhos aqui, ó. Vai quebrando eles, ó. Escuridão, velho. Você quebra na porrada? Eu não quebra na porrada. Tô quebrando aqui na faca. A faca já tá quase quebrando, né? Véi, eu acho que tu consegue confeccionar um machado, viu, Resgate? Não tenta aí. Não, velho. Pedra e... Eu preciso de uma corda. Eu acho que eu tenho pedra, mas tem que ser pedra grande. Não tem? Pera aí, deixa eu ver. Acho que eu consigo confeccionar. Eu tenho aqui, velho. Pega aqui, ó. Eu tenho aqui. Cadê tu? De gravito, pera aí. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Olha a pedra. Não, não. Aqui é obsidiano. Pera aí. Aqui, ó. Joguei uma pedra pra ti aí. A pedra comum eu tenho. É pedra pequena, né? Galho. De galho. Cadê a pedra? A pedra. Vou fazer uma machada pra mim. Mas temos galho aqui. Vai dar bom, hein? Não sei que o cara deve estar morrendo de fome de novo, velho. Mais ou menos. Vou acender a fogueira lá, que eu tô agoniado com essa escuridão, velho. Tô vendo nada, brother. Pedra. Vou assar esse caracol lá. Tô nem vendo, não. Pai do céu. Cadê a caverna? Cadê a caverna, Rizzo? É aqui, hein? É só no zelo da pedra. Ô, macarrão. É bom, hein, velho. Cadê a pedra, velho? Não tem nenhum macarrão aqui, velho. Rizzo, que fatos. A pedra sumiu. Três galho, velho. Três galho. Amanhã é assim, né? Não tem nenhum macarrão aqui. 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 A gente vai dormir e vai amanhecer, né, velho? É foda, velho. Tá fazendo o que, Rizzo? Galho, é? Ou, uma arma? Eu tô. Vamos ver, fiz o machado? Vamos ver. Agora, 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 agora eu tô montado. Cadê? Fiz o machado? Isso. Como é que faz? Pedra e o que mais? É só, é um pedra e um galho. Ô, de boa. Vou fazer. Valeu, Trintão, pela sua raiva. Obrigado, mano. Ah, isso aqui é fone de palmeira, velho. Boa janta. Rony. Bom macarrão. Quebrar isso aqui. Claro que vai dormindo, ele vai acordar de noite de novo. Por isso que eu tô fazendo aqui a fogueira, pra pegar essa tocha e acender, velho. Não, mano, esse bicho aqui não tem condições, não, bicho. Eu tô agoniado com essa faquinha, bicho. Ela é muito ruim, mano. Quero um machadão. Não precisa. Porra, peguei o galho, não. Não, quero isso aqui, não. Nossa, o machadão é meia dúzia de pancada, ele quebra. Ah, é? Quebrou já? Não, mas já vai. Não tá fogueira dentro da caverna, você tá fazendo? É, só falta um galho lá. Galho grande. Galho normal, quer dizer. Volta lá. Eu perdi a noção da caverna aqui. É no rio aí. É. Quando eu dormo na caverna, será que dentro da caverna vai dar parasita também? Acho que deve dar bom, né, velho? Porque tem pedra, não tem, tipo, lama e tal. Falta um galho, cara. Chegando aí. Pô, eu trouxe galho. Trouxe. Tá, agora tem que acender, né? Agora como é que acende, né? Então, cadê o, falta o ninho. O folha seca. Deixa eu ver o que que tem aqui. Vou pegar folha seca. Eu tenho folha seca aqui. Eu tenho. Tem, então dá pra acender. Pega aí, ó. Só põe um galho fino e um galho pequeno e um galho comum pra fazer o negócio de atrito. Vou fazer, peraí. Galho, um galho, é? Como é que é? Galho pequeno? Um galho comum e um galho pequeno. Broca manual, né? Ah, massa. Aí a gente pega essa broca aqui. Como é que eu acender? No momento que fala tem que acender, parece os corpos. Mano, tu não tem noção como é que tá aqui o meu, que tu não tá ouvindo, velho. As vozes. Dá só tchau. Entende em C? Incende. Incende pra nós. Ai. Como é que tem que clicar? Opa. E agora? Eu tô muito cansado pra fazer uma fogueira. Massa. Toga as coisas aí que eu faço. Eu tô muito cansado pra fazer uma fogueira, mano. Não dá. O meu cara tá acabado. Pega aí. Broca manual, ó. Assim, né, velho? É, broca. Joga a broca. Jogou a broca, tá vendo? Eu joguei. Eu vou atrás de uma pedra enquanto isso. Cadê a broca manual, pô? Pegou, mas cadê a broca? Joguei no chão, pô. Então, ele pegou, mas cadê? É, fica naquele tipo, onde fica lá aquelas barras. Aquelas bichas lá. A gente fica aqui, né? É, a gente fica aquelas barras, tipo, umas placas de madeira, sei lá. Não vou explicar, não. Vamos, vamos. Tá, boa. Tá, boa. Galho pequeno, galho pequeno. Tá, broca? Acho que zoado. É, o meu cara tá... Acho que ele vai morrer, velho. Eu tenho que pegar um galho grande. Puta, que pariu, hein? Pegar um galho. O cara reclama da água insalubre, velho. Deve ser muito boa essa água aqui. Tem uma pedra aqui, meu Deus do céu. Ô, teammate, fazer uma fogueirinha. Vamos dormir a três? Fazer um... Sanduíche, pô. Um homem no meio. É, ué. Um homem no meio e... Duas mulheres fazendo sanduíche. É a dança do machixe. Dança da Amazônia, cara. Ah, o meu gen vai. Ó. Faz atenção aí, como é que faz uma fogueira, hein? Ó. Meu Deus, não tem pedra aqui. Eu tô cansado pra fazer uma fogueira. Você também tá cansado? Bom. Ah, eu vou dormir aqui mesmo, cara. Se foda. Ó, meio que eu tô procurando aqui pedra, velho. Preciso fazer essa... Bom sonho. Vou nadar. O meu cara nem pula mais. Ele não pula, velho. Ele não consegue mais nem andar. Nossa, o cara tá morto, velho. Isso sim é sobrevivência. Você tem que andar pra sobreviver. Porque não consegue fazer nada no jogo. Achei a pedra, hein? Agora vai. Ah, como é que faz aqui? Tem que pegar a pedra e... E agora? Mas não é pedra grande não. Aquela que carrega na mão. É a pedra normal. Ah, é a pequena. Ah, eu soubesse que faz tempo que eu tô com 10 pedras aqui. Ah, eu soubesse. Se eu põe a pedra e põe um galho. Só. Nice. Machado de pedra, bonito. Bonito, bonito. Gostei. Bora, chegando aí. Cara, o meu cara, ele tá tipo assim... Tá pesado aqui a situação dele, velho. Ele tá zero de energia. Tá... Nossa, se fosse eu nem dormir. Eu já tô cheio de ferida no corpo. Nossa. Mas tem que dormir. Tem condições não, velho. Ele vai desmaiar esse cara aqui, velho. Ele vai desmaiar. Vamos morrer então. Zero, zero. E duvidou. Se dormiu. Cheguei aqui, desmaí. Cheguei, desmaí, velho. Cheguei. Caralho, como assim? Eu cheguei aí e caí, pô. Espere até recuperar a consciência. Até outro jogador reviver. Reviver em risco. Como é que revive? Acorda aí, mano. Que eu tô... Morrendo no próprio... Afogado no próprio vômito aqui. O cara caiu de boca na fogueira, velho. Como é que revive? Aí. Aí bate na árvore. Vou bater, vou bater. Deixa eu só eu dar uma dormidinha aqui. Boa noite. Não dorme que você vai acordar cheio de ferida, que nem meu boneco. Eu tô com ferida ali naquela hora, velho. Tem mais uma ferida, não faz diferença não. Vou deixar uma fogueirinha pronta pra você aqui, já que você vai sobreviver. Tá morrendo. Ah, eu dormi e agora pareceu cheio de ferida. Caraca. Não, mas tem como curar, velho. É... Pega um espinho de peixe aí. E enfia na ferida que dá pra... Onde eu vou achar um peixe agora? Como é que pesca um peixe? A gente me der. Bota a mão lá nele, pô. Já é. Vai, vou ligar. Sendo é a fogueira pra nós aqui. O meu cara tá maluco, velho, ainda. Ele vai sair daqui com problemas psicológicos, velho. Tem condições não. O bicho tá totalmente louco, velho. Tô pôndo uns caramujos pra assar pra nós aqui. Ó, aí sim. As comidas do cara aqui. Vou comer um caramujo. Tá acabado, viu, velho. Tá de noite ainda, velho? Que diabos de lugar é esse aqui? Vou comer um caramujo. Não tem que comer, não tem que comer um caramujo. Vamos ver se vai dar tema. Eu vou padecer. Deixa eu ver o que eu tenho pra assar aqui. Ah, eu tenho isso aqui pra assar, Riz, aqui, ó. Aí, ó. Põe aranha, põe aranha. Ah, ele tá podre, macho aranha, hein. Aí, ó. Cai de cascavel. Nossa, tá até preta, velho. Cai de cascavel aí, ó. Ah, Sam, tá? Opa. Não, não. Você tem que apertar no branquinho. A gente só pode duas coisas. Tem que pegar elas aí. Pega aí. Ah, cascavel dá, ó. Mas só que tá... Ih, ó. Quebrou aqui a cascavel, velho. Não, não tem branquinho, não, velho. Tem que liberar aí. Tem que esperar os caramujos. Tem que esperar os caramujos. Tem que esperar aí. E aí, biscoito, welcome back. Vou comer um caramujo aqui, antes de eu falecer aqui. Ó, tem um que mexe com o cogumelo estragado. Vé, vou comer esse cogumelo aqui, tô nem vendo, não. Tô nem vendo, não. Vou comer. Não, deixa eu comer, eu vou comer. Esse tá podre, esse tá podre, velho. Vixi. Vomitei, ó. Caraca, velho. Tô com intoxicação alimentar, velho. Você comeu o cogumelo? Fui. Vou comer essa aranha estragada. É, deu proteína, pelo menos. Ah, tá cozido o caramujo. Vamos ver o caramujinho. Vem, o meu cara tá vomitando, mano. Ele tá, ele tá tipo, totalmente fodido aqui, o cara, velho. Tá vendo o caramujo? Vou comer. É, deu bom, né? Sanidade, menos cinco. Esse tá zero já. Vem, o meu cara não tá muito bem, não. Rísio aí. A gente tá só vomitando, sem parar. Bora, tem que fazer um acampamento, senão vai voltar lá atrás de novo. Tem que dormir aqui, fazer um acampamento aqui pra salvar. Ei, botar aqui uma lava, ó. Vamos fazer um acampamento pra não ir morrer e voltar aqui, pelo menos. Bora fazer. Como é que faz? É a cama ou é o acampamento? Aquela, com o nome daquele negócio, tá? Chopana, mas Chopana demora. É, bota o que foi mais rápido aí, deixa eu ver aqui. Caixa de horda, estante, Chopana. Não, não é onde que é o negócio assim, vê que as casas, cadê as casas aqui, ó. Ah, Chopana permite salvar os jogos. Ah, esses outros também. Abrigo pequeno. A primeira aqui, ó. Abrigo pequeno, né? Nossa, não é muito pequeno não, viu? Dá pra botar aqui não. Vamos correr pra fazer isso aí, se não vai morrer. Vai morrer e vai botar lá na puta que pariu. Eu vou botar bem aqui, ó. Dá uma briga. Aqui, ó. Pode botar aqui, pode botar aqui? Faz aí, faz aí. Vou pegando aqui as coisas. Feito de bananeira. Aí, se dá pra botar no canto, nada a ver aqui, pô. É bom. É folha de bananeira? Eu peguei folha de palmeira, viu? Ah, tem umas folhas no meio, dá pra botar. Que dá. Vou pegar essas coisas que estão no chão aqui, pra ver se... Pô, tá aí. Tronco. Essa árvore dá pra dar cortar, será? Não dá nada, não, nem a pau. Essa árvore aqui é muito grande, pô. Guarda essa aqui, ó. Essa nem me corta nem a pau, véi. Se a vida toda pra cortar isso aí, eu vou morrer. Porque esse aqui tem tronco. Não tem noção, véi, como é que tá meu cara aqui, véi. E aí, Valência? Acho que os cogumelos são alucinógenos. Na verdade, não foi isso. Foi que eu comi umas lava que eu tava morrendo de fome. Mas ainda não deu muito bom, não, sabe? O bicho ficou muito doido. Aqui ó, madeira, os troncos aqui, ó. Aí eu não sei como é que faz pra... Os troncos, véi. Vou levar um, hein. São dois, né? Eu não sei como é que faz pra o cara voltar ao normal. Você tá ouvindo aí, né, Valência? Que acaba tá doido. Põe o outro lá. São dois troncos, eu acho, né? Ou mais, dois troncos. É, botei um aqui. Galho longo agora. Que agonia desse cara gritando, véi. Galho... É, vamos morrer pra voltar pra cá. Ó, tem um galho longo aqui. Meu Deus. Ih, a gente esqueceu as corras na fogueira, véi. Deve estar queimando, ó. Tá agoniado com essas vozes. Tá virou, hein. Acho que aqui tem galho longo, hein. Não tem corrida contra o tempo. Eu tô ficando sem energia de novo, cara. Que cara louco é isso aqui, mano? Tem umas brotões no meu braço. Pô, tamo dois galhos longos só. Ainda bem que é só no meu ouvido. Que se fosse ver no bicho, eu já tava me tremendo todinho. Ó, tem galho aqui, hein. Falta dois galhos longos só. Tô pegando os outros. Tá aqui já, tá aqui. Tá aqui já. Eu tô botando, botando. O cara fica repetindo, véi. Nossa, o primeiro dia da selva foi trash, viu, Rizmo? Tá louco. Acabou a corda. O que eu preciso aqui? Preciso de corda. Corda, corda. Onde é que pega corda mesmo? As árvores aqui, ó. Tem corda aqui, ó. Simpão. Simpãozinho vai dar bom. Beleza. Quanto que não é? Quanto que não é desmaia? Tô botando aqui. Eu acho que eu vou desmaiar mesmo, véi. Tem que comer, cara, que eu tô ficando sem saúde, ó. Zero de carboidrato, véi. Folha de palmeira, folha de palmeira. Ô, zero de proteína, véi. Palmeira? Tu tá nem gritando, véi. Cadê as palmeiras? Aqui, ó. Tá cheio aqui no chão. Aqui no chão tem uns parques. Vou cortar logo outro aqui. Pô, aqui tem uns caras gritando aqui na minha orinha, véi. Ah, ficou doido também, véi? Já faz muito tempo que eu tô assim. Desde aquela área da cobra. Quebrou meu machado, véi. Vou ficar com a faquinha mesmo. Faquinha não quebra? Não quebrou ainda não, mas vai quebrar, eu acho. É, faquinha é melhor. Ali do lado... Faquinha é melhor. O canto inferior direito mostra. Dá pra pegar mais de uma folha de uma vez? Dá, né? Dá, dá. Nossa, pera. Ah, nossa. Não consigo pegar, não. Tá quase. Folha seca. Ah, era porque era seca essa daí. Ita, eu morri. Ajuda, Rizzo. Desmaiei. Acabou a energia, véi. Levanta, me levanta. Ah, é bom que ele voltou com a energia. Caraca, bom que desespero. Pô, dá a impressão que tem gente atrás da gente, essas vozes aí. Não, é porque a Valencia falou aqui no chat. Ainda bem que não é só áudio, né? Ainda se fosse gente correndo. Mas, dependendo do nível, você consegue ser, você vê as coisas assim. Não, mas eu tô zero aqui. Faz é tempo, véi. Tipo, tá menos um, o cara tá doido mesmo. O cara tá digitado total aqui. Falta só mais quatro, cinco. Cinco folhas. Eu tô sem... Meu machado vai quebrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Palmeira, aqui, ó. Cadê tu? Aqui, ó. Bora quebrar a mesma que dá. O machado quebrou. Sem energia. Que agonia desse cara. Tô levando aí. Falta duas. Não, tô levando aí tudinho. Uma. Falta o que agora? Galho longo, meu Deus. Puta, que pariu, mano. Tem galho longo aqui, não? Aí, ó. Esse aqui, ó. Quebra esse aqui, ó. O machado quebrou. Caraca, mano. Meio pedra, né? Você tá achando que eu vou desmaiar de novo, véi? É, eu acho que sim, viu? Ó. Galho longo. Falta mais um, eu acho. Mais um galho longo. Ih, vou desmaiar de novo. Rizzo, chega aí. Chega aqui, chega aqui. Deixa eu comer alguma coisa aqui, que aí eu não morro. Ah, com essas vozes, mano. Que coisa estranha. Ah, desmaiei, véi. Mas eu não vou morrer, não. Só tenho que me levantar aqui. Dá um cutucado aqui em mim, que eu vou ver se eu acordo. Tá com uma porrada na minha cara aí. Cadê você? Eu desmaiei. Em frente uma árvore aí. É fácil esse jogo, mano. A gente finaliza em uma hora. Aham. Bem facinho, mano. Tranquilo. Já entendi toda a mecânica do game aqui, né? Vamos sobreviver na selva. Socorro, eu tenho, eu tenho, nossa, eu vou morrer, cara. Eu preciso... Vai me dizer que é uma... Quebra essa árvore aqui, eu não quebro essa árvore aqui. Calma aí, que eu tenho foto, só o galho, só o galho. Tô quebrando aqui já o galho. Bora, faquinha. Aí, galho grande. Obrigado. Cadê? Lutei, Rizg. Fechou, fechou. Fechou, pana. Nossa senhora, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou feder. Salvei. Não, tá safe. É, tu tá cheio de sangue e suga, Rizg, nas pernas, mano? Tô pegando aqui. Tu tá cheio de sangue e suga, cheio? Tu pensa que acaba... Isso aqui não dorme? Isso aqui é só pra salvar? É pra salvar. Fica aqui pra dormir também. Pra dormir tem que... Ah, eu vou dormir desse jeito mesmo. Eu vou dormir. Eu vou dormir assim mesmo. O cara dormiu aqui com... A sangue e suga nas pernas, tá ligado? Eu tô com sangue e suga também não, será? É, eu acho que o meu cara... É melhor eu me matar, sabe? Peraí mesmo, eu vou subir. Eu vou me matar, velho. Vou cometer o suicídio aqui. E aí, se a gente morrer, a gente volta pra cá, é? Será? E se o cara desmaiar dentro d'água? Será que o cara morrer afogado? Eu não consigo mais pular. Vou fazer uma cama. Peraí. Ainda bem que a gente tá jogando aí tudo, viu? Porque pra finalizar sozinho isso aqui, meu amigo, tenho certeza que é complicado. Oh, na choupana dá pra fazer aqui uma bicha aqui, risco. Ih, mas você dá pra fazer uma, viu? É, eu durmo uma vez e depois tu dorme. Caraca. Mano, eu tô achando que eu vou quebrar isso aqui, ó. Que merda, cara, olha. Deixa eu te falar que tem uma bicha debaixo da choupana que não dá pra pegar, velho. Desmaiei, velho. Acabei de pedir uma porçãozinha de calabresa com bacon, cebola. Nossa, brother. Pra Amazônia, foi? Entrega. O cara vai entregar na Amazônia, velho? O boneco já tá morrendo aí, mas eu morro aqui de insanidade também, com fome. Nossa, eu tô lentão, ó. Deixa eu seguir, velho. Seca. Meu cara tá muito louco, velho. Ah, hehehe. Vé, eu tô muito alucinado. Tô agoniado com essas vozes, velho. Preciso matar aqui. Aí fica fácil, hein, vô. Comprar sem fome. Ah, isso aqui é sujo, Risgue, ó. Essa meleca que fica aparecendo, velho. É sujo. Olha, eu tô revidente, velho. Não comi, não. Nice, viu? Eu fui comer, desmaiei, não sei quantas vezes. Convida eu de novo, velho. Convida. Aqui, mas não deu, não. É, convidei. Convidado. Tô com verme, ó. Ah, eu tô começando a entender as esquemáticas, ó. A água do rio dá verme. Claro que dá, velho. Tem essas... O tipo de cara aqui, essas... Desgramadas, esses camarão aqui, camarão disso aqui. Popular, é. Por que o cara tá tão lento, velho? Ah, ele tá abaixado, velho. Meu Deus. Essa cama é... Nossa, velho, tô agoniado com isso aqui. Essa cama aqui é tua, Risgue? Botou? Oi. Oi, tu que botou? Eu fiz a... Eu fiz a cama, fui tentar fazer... Dá pra pôr embaixo? Mas não dá, porque tem uma planta, eu tô acreditando. Era pra gente ter maté e cortado essas plantas que estavam embaixo da conjunção, velho. Tem que achar esse gancho, cara, pra não ir subir lá pra cima. Aí, de novo. É, a gente tem que primeiro se estabilizar, tá ligado? É, velho. Tem que se estabilizar, não tem condições não, velho. Pelo menos não ter saúde, vamos ter saúde, primeiro, velho. Primeiro é a saúde, depois não tem como, meu cara tá... É, vamos ter saúde, velho. Vou dormir aqui, velho, tem condições não. É difícil, cara, estabilizar, mano. É difícil. Faz o seguinte, faz o seguinte, pula e morre. Pula e morre, não sai daqui da base aqui pra tentar achar as coisas. Ele não consegue nem pular, velho. Vai no lugar alto e cai, pra ir pra ele morrer, aí a gente vai atrás. Eu vou me matar, velho, eu vou me suicidar, velho. Ele entrou agora. Que que seja a solução. Eu vou correr aqui, tô nem vendo não, vou me matar, velho. Nossa, eu voltei e caí, caí duro. Desmaio, riso. Meu Deus, esse aqui é realmente o Green Hell, viu? O cara tá no inferno aqui, velho. Nossa, a onça, a onça pegou dormindo, velho. Ah, morri, velho. A onça matou eu dormindo. Me matei, aí sim. Comeu eu dormindo. Eu me matei, velho. A onça come você dormindo, velho. Ué, cê dormiu, velho. Deu bobeiro, a bicha vai lá e tchau. É, pegou tudo que eu tinha de ruim. Morrendo de intoxicação depois. Matou a onça pela doença, velho. Olha aí, caralho, que alegria, mano. Voltar pra cá. Ó, ó. Não, riso que a gente tem que fazer, mano. É a missão, tá ligado? Qual é a missão aqui, qual é? Então, onde que... Tem que fazer essa parada aqui, velho. A Ayahuasca, mano. Preparar e beber a Ayahuasca para recuperar a memória. Ah, mas chegar lá também é a missão, né? Chegar lá no A2 lá. O que que vai na Ayahuasca? Tem escrita aí, né? Que ingrediente que vai? Deve ter. Ah, ele disse que é pra fazer a fogueira, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Não, mas então, lá na... Quer ver? Lá na... Naquele papelzinho, fala. Não te fala da Ayahuasca ali. Naquele papel central aqui, fala. Aqui vai. Ah, o grandão, né? Ah, o grandão. Legenda por Sônia Ruberti